Isto é uma pá eólica que eu fiz a partir de um tubo de PVC com 20 cm de âmbito. Portanto, a pá tem aqui o corte a direita deste lado, que é o ângulo de ataque. Depois aqui é um pouco mais estreita no fundo, alarga um bocadinho, e aqui a partir deste ponto mais largo, segue um corte em diagonal até à ponta. Aqui é o ângulo de saída. Este corte assim em diagonal faz com que a pá fique com o aspecto de estar torcida. Portanto, qual deve ser a colocação correta na turbina e para que lado a pá deve girar? Eu tenho para mim que a pá deve ser colocada mais ou menos de frente, um pouquinho inclinada assim neste lado, mas ligeiramente, praticamente fica de frente. O doente bate aqui na pá, sai por este lado e a pá roda para a direita, ou seja, no sentido dos ponteiros do rolo. Mas estive a ver alguns vídeos na internet e fiquei um pouco assustado, porque eu vi pás idênticas a esta, colocadas de forma, não vou dizer se é a forma correta ou incorreta, eu tenho para mim que a forma é incorreta porque ela deve ser colocada da forma que eu falei. Essas pás que eu tenho visto fazem a furação aqui do lado, do ângulo de ataque e a pá o que é que vai acontecer? A pá vai ficar inclinada assim, esta inclinação assim. O doente vai girar, vai bater aqui na pá e faz a pá girar ao contrário. Como disse, fiquei um pouco assustado e fui tentar verificar qual era a forma correta de colocar as pás. Vamos ver. Primeiro, vamos dar uma vista de olhos às minhas turbinas eólicas, onde as pás foram colocadas do modo correto, na minha opinião, claro. Talvez seja por isso mesmo que elas funcionam muito bem, girando com altas rotações e suportando ventos muito fortes. Esta turbina que estão a ver agora está instalada na minha chácara, um local que é muitas vezes, principalmente no inverno, assolado por violentas tempestades, mas ela mantém-se ali de pedra e calem, porque foi feita de modo seguro para sobreviver a essas tempestades. As minhas turbinas têm um sistema para colocar as pás em posição de bandeira quando ocorram ventos exageradamente fortes. Mas disso falarei em outro vídeo. Devo dizer que fiz imensas pesquisas sobre este assunto das pás, mas estes modelos aerodinâmicos são muito complexos, envolvem grandes estudos e cálculos matemáticos sobre a força dos ventos, etc. e tal, sendo muito difícil atender todos estes requisitos na construção de uma turbina caseira. Decidi, por isso, deslocar-me a um parque eólico para observar o funcionamento das pás dos grandes aerogeradores. Depois de fazer esta observação, cheguei à conclusão de que eu estava certo, e que as pás das minhas turbinas eólicas, com todas as limitações de uma construção caseira, foram mais ou menos bem desenhadas e que giram para o lado certo.